Farid fala qual é o pior jogador da história do tricolor gaúcho. Bem-vindo, torcedor gremista. Se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Jornalista Farid Germano Filho adotou o custo-benefício como principal critério para a escolha. Eu estou falando daquele que foi tratado, falado, festejado como a joia colombiana. Refiro-me a campais, declarou Farid, que justificou a ingrata eleição pelo meio atacante ter custado 21 milhões de reais. Ninguém explica esse dinheiro. Foi contratado como uma pérola. E o custo-benefício torna ele o pior jogador da história do Grêmio. Por que o Grêmio investiu uma fortuna? O Grêmio paga para ele uma fortuna. E ele dá pouco ao Grêmio. Ele colabora pouco com o Grêmio, avaliou o jornalista. Farid explicar as críticas a campais. Jogou quase 50 partidas, fez meia dúzia de gols, 4 ou 5 assistências e mais o que. E mais o que para o jogador que é o maior investimento da história de 119 anos do Grêmio Porto Alegrense. Um jogador que não cria, que não chuta, que não marca, que não conclui a gol, que não faz gols. Um jogador que o custo-benefício torna o mais caro da história do Grêmio. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho. Obrigado. Por fim, o jornalista rechaçou razões pessoais em sua opção por campais e reforçou que vários torcedores possuem posição semelhante com relação ao colombiano. Não é nada pessoal contra o ser humano campais. É contra o jogador de futebol campais, que na minha opinião e de centenas de gremistas que me mandam mensagens, é o pior jogador da história do Grêmio, concluiu Farid. Já Minton Campais tem 22 anos e chegou ao Grêmio adquirido em definitivo junto ao Tolima, em agosto do ano passado. O valor pago ao clube colombiano foi de 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais. Tem contrato até dezembro de 2025 com o tricolor gaúcho. O torcedor gremista, na tua opinião, tu acha que o Farid está certo, que falou do campais ou ele está errado? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o Grêmio. Já já eu trago mais informação do Grêmio.